Olá, belos! Hoje vou te ensinar a fazer pirulitos de biscoitos com uma massa deliciosa de limão e ela é perfeita para assar e decorar. Eu estou fazendo biscoitos de Páscoa, mas você pode usar essas técnicas para fazer em qualquer tema. Primeiro eu penaro duas xícaras de farinha com uma pitada de sal em reserva. Essa massa não leva fermento. Na batedeira eu junto 120 gramas de manteiga gelada, sem sal e picada em cubos com meia xícara de açúcar. Pode ser o cristal ou refinado. Agora eu vou bater por alguns minutinhos até a manteiga ficar um pouquinho mais macia. Eu estou fazendo meia receita, então eu vou precisar de meio ovo. Então eu quebro num potinho, dou uma leve batidinha com o garfo e eu vou adicionar metade dessa quantidade na batedeira. Acrescento também meia colher de chá de extrato de baunilha e raspas de dois limões siciliano. Se você optar pelo limão taiti, use raspas de apenas um limão. Cuidado para não raspar a parte branca da casca, senão ela vai deixar o seu biscoito bem amargo. Você pode trocar o limão por raspas de laranja, dobrar a quantidade de baunilha ou fazer biscoitos de canela. E agora é só bater mais um pouquinho para incorporar todos os ingredientes. Por fim, eu junto a farinha já peneirada com sal, eu bato mais um pouquinho para misturar os ingredientes até essa massa virar uma bolinha. Se você também estiver fazendo meia receita e notar que a sua massa está uma farofinha muito seca, acrescente mais um pouquinho daquela misturinha de ovo. O segredo para a massa perfeita de biscoito é assá-la gelada e não alterar demais a consistência da manteiga. Então quanto menos você bater essa massa, mais lisinho e sem bolha vai ficar o seu biscoito. Como eu sempre mostro nos outros vídeos de biscoito, agora eu vou abrir essa bolinha entre duas folhas de papel manteiga e eu vou esticar o máximo que eu conseguir para evitar abri-la várias vezes. Eu deixo com pelo menos meio centímetro de espessura e agora eu vou cobrir com uma outra folha de papel manteiga, dobrar toda a lateral e vou manter na geladeira por pelo menos seis horas ou de preferência até o dia seguinte. O tempo de geladeira é muito importante que além de firmar a massa, ela também vai intensificar o sabor da essência ou das raspas que você usar na massa. No dia seguinte, eu retiro a massa da geladeira uns 10 minutos antes de usá-la. Na hora de cortá-los, tente aproveitar ao máximo da massa já esticada. Depois é só colocá-los no verso de uma assadeira bem retinha com uma distância de aproximadamente dois dedos entre eles. Se você optar fazer pirulitos assim como eu, é muito importante que a sua massa não esteja fininha demais, senão quando você colocar o palito ela pode rasgar ou deformar os seus biscoitos. Para colocar o palito, com muito jeitinho, girando e pressionando pelo menos até a metade do biscoito e pressione bem para que ele fixe a massa. Eles devem ser assados gelados, então eu levo de volta para a geladeira por 20 minutos, enquanto isso eu pré-aqueço o meu forno a 180 graus. Asse por uns 12 minutos ou até que as bordas estejam douradinhas. Com o restante da massa é só repetir todo o passo a passo e mantê-la na geladeira enquanto você assa a primeira remessa de biscoitos. Depois de assado, coloque sobre uma grade assim eles vão esfriar por igual de todos os lados ficando mais crocante. Em outros vídeos eu já te ensinei a decorar biscoitos usando o glacê real à base de pó de merengue, pasta de leite ninho e pasta americana. Desta vez eu estou usando o glacê real à base de claras e suco de limão. Se você quiser ver essas outras receitas é só clicar nos links que eu deixei logo abaixo deste vídeo. Eu começo separando as claras de dois ovos grandes e depois eu adiciono duas colheres de sopa de suco de limão. É muito importante que o suco de limão seja peneirado para não ficar gominhos de limão. Se você não gosta de limão, você pode substituir por uma colher de chá de extrato de baunilha. Para fazer esse glacê você precisa de 345 gramas de açúcar impalpável, que é aquele açúcar que leva 4% de amido na composição. Mas caso você não tenha, tem como preparar em casa. No caso desta receita você vai usar mais ou menos 330 gramas de açúcar de confeiteiro peneirado junto com 15 gramas de amido de milho. É só misturar e o açúcar impalpável já está pronto. Na batedeira então eu coloco a misturinha de claras e limão e agora eu vou bater até começar a espumar. Começou a espumar, eu adiciono todo o açúcar e agora eu vou bater por uns 5 minutinhos até ficar um creme bem volumoso e bem brilhante. Pronto! Agora o meu glacê real já está no ponto. Essa é a consistência que eu gosto de trabalhar. Se você preferir um pouquinho mais firme, é só bater por mais alguns minutinhos. O glacê real ele seca super rápido, então enquanto você estiver colorindo um potinho mantenha todos os outros muito bem cobertos ou com plástico filme ou com papel toalha bem umedecido. Para colorir o glacê eu estou usando o corante comestível em gel e lá no blog você encontra a lista de todo o material que eu usei para fazer esses biscoitos. Eu gosto de colocar o glacê real no plástico filme antes de colocar no saco de confeiteiro que eu acho que faz menos sujeira e mantém também o glacê real úmido por mais tempo e facilita caso você precise reabastecer o saco de confeitar. Se você pretende trabalhar com biscoitos, invista em adaptadores que você pode usar o mesmo bico em diferentes cores no mesmo trabalho. Agora é a hora mais divertida que é a hora de começar a decorar os biscoitos. Se essa é a sua primeira vez trabalhando com biscoitos decorados, não se preocupe, talvez os primeiros nem saiam tão bonitinhos, mas eu prometo que com um pouquinho de prática logo você estará fazendo biscoitos lindos. Como eu quero que os meus biscoitos tenham um efeito em alto relevo, eles precisam secar a cerca de 10 minutos entre uma camada e outra de glacê. Então para que o meu trabalho renda bastante, eu vou fazer vários biscoitos de uma única vez e vou fazendo um rodízio entre eles. Eu vou usar a mesma consistência de glacê para fazer o biscoito todo. Eu começo fazendo a base, eu vou contornando toda a volta e preencho aos pouquinhos, tirando todas as marcas e picos com a ajuda de um palito de dentes. Depois eu preencho todo o restante, aliso mais uma vez usando o palitinho e agora eu vou deixar secando por uns 10 minutinhos, enquanto isso eu começo o próximo biscoito. E faço a mesma coisa, faço todo o contorno, preencho um pouquinho, aliso com o palito, coloco mais um pouquinho de glacê, aliso novamente com o palito, até preencher o biscoito todo. Depois é só reservar e passar para o próximo biscoito. Eu faço aproximadamente de 5 a 6 biscoitos de uma única vez, que é o tempo suficiente para que o primeiro biscoito já esteja um pouquinho mais seco para fazer a segunda camada de decoração. Então agora eu vou voltar para aquele primeiro coelho que eu fiz, para fazer os detalhes das orelhinhas. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a base, eu vou fazer o contorno da orelhinha, fazer o preenchimento, alisar com o palito e fazer a segunda orelhinha. Eu também já vou aproveitar para fazer o detalhe do focinho, então eu vou fazer duas bolinhas mais gordinhas, tirar o pico usando o palitinho e voltar para secar mais uns 10 minutinhos, enquanto isso eu vou colocando os detalhes nos próximos biscoitos que eu já fiz a base. Para fazer os detalhes, como olhinhos, focinho, lacinho, eu estou usando confeitos coloridos que eu sugiro que você coloque junto com a segunda camada de decoração, assim ele não corre o risco de afundar no glacê úmido demais. E os lacinhos eu estou usando os confeitos artesanais que eu já te ensinei a fazer aqui no canal. E para ver o passo a passo é só clicar no link que está na caixa de informações logo abaixo deste vídeo. Use a imaginação e abuse de confeitos coloridos e bicos bem fininhos para fazer os detalhes em alto relevo nos biscoitos, que isso faz toda a diferença. E se você já está animado para trabalhar com biscoitos, curta este vídeo e também me conte nos comentários qual será o tema da sua próxima produção de biscoitos usando todas as técnicas que eu te ensinei neste vídeo. Para desenhar os cílios e os óculos é preciso que os biscoitos estejam secos, então espere pelo menos uma hora antes de fazê-los. E para desenhar você vai precisar de um corante comestível em gel, com um pouquinho de álcool de cereais ou algum outro destilado e um pincel bem fininho. Mantenha a mão leve e cuidado para não pressionar o glacê que ele ainda está um pouco úmido e com um jeitinho você consegue desenhar qualquer coisa nos biscoitos. Já para as bochechas e dar um pouquinho mais de brilho aos biscoitos, eu pincelei um pouquinho de corante comestível em pó. Para embalar os biscoitos espere entre 12 e 24 horas para não correr o risco de amassar o glacê e nem borrar os detalhes que foram feitos com o corante em gel. Espero que este vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou não deixe de curtir e compartilhar muito com seus amigos. E agora é só embalar os biscoitos ou colocá-los numa embalagem bem fofa para mimar os seus amigos ou ganhar um dinheirinho extra nessa Páscoa ou ainda durante o ano todo. Aproveite para seguir a Belaria também lá no Instagram, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para saber sempre que uma nova receita foi publicada por aqui. Obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!